Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao Pode Falar, aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite a gente fala sobre liberdade de expressão e com liberdade de expressão. Eu te trago aqui sempre um convidado especial, alguém que eu acho que vale a pena você conhecer. Respondendo aqui a pergunta que a galera me faz nas redes sociais, pode fazer corte, dá strike, tem direitos autorais? Não tem direitos autorais, meu bem, não damos strike em ninguém. O que a gente quer é que a nossa mensagem vá adiante, então se você tem canal de corte, se você vive de corte, você está começando com isso, você quer fazer um corte? Faça à vontade, o importante é que essa mensagem chegue ao máximo possível de pessoas, valeu? E o meu convidado de hoje é um convidado que está fazendo um sucesso danado nas redes sociais e tem duas características que eu adoro. A primeira é que ele não faz as coisas de orelhado. As coisas que ele faz artisticamente, elas são muito pensadas, elas têm uma razão de ser. E a arte é isso, ela tem de ter uma razão de ser, qualquer que seja a razão do artista. É planejado, é pensado. E além disso, quando ele parte para o humor, ele é aquele humor maldito. É a maldição, é o choque, é o meu tipo de humor preferido no mundo, vocês sabem. E ele mistura artes diferentes. A magia com o humor, com o humor muito típico da terra dele, enfim. Vamos deixar para ele contar na entrevista, Maurício Dolenz, um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado a você pelo convite, estou muito interessado no teu conteúdo. Muito legal, muito obrigado pelo convite a todos vocês, obrigado pela atenção. E me conta. Eu vou começar com uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo, para eu coletar isso para o futuro. O que é liberdade de expressão para você? Amor. Amor. Porque se eu posso expressar meu amor, eu acho que eu faço o bem. E o amor você pode expressar em uma flor, em uma piada. Me lembro que o bisavô, o da minha esposa, falava, eu antes de falar mal dos outros, prefiro contar uma piada. E isso gera já outro ambiente no lugar que estamos. Então, eu acho que essa é a liberdade de expressão. Poder amar. Isso. E você faz um sucesso danado nas redes. Está rodando tudo que é lugar com esse seu mix de talentos. Conta para a gente que história é essa? Como é que você cria essas suas coisas? Como você chegou nessa fórmula que você tem agora de se apresentar? Passamos por um momento traumante a nível mundial com o assunto do Covid. E o responsável de tudo foi o morcego. Então, aí nasce o vilão. E isso é engraçado. Como é que o morcego vai ser o vilão? Mas é interessante o que aconteceu. Beleza. Aí, esse mesmo ano, o filme do Coringa ganha o Oscar. Ok? Eu, para um Halloween, depois de 2020, testei um Coringa meio bandido, assim, meio vagabundo, em um comedy. E senti que podia ir. Quando vi que o filme tinha marcado alguns comediantes amigos meus, comecei a entender que, como mágico, eu tinha que começar a prestar atenção em outro tipo de mágicas, que tem a ver mais com a mente. Com a mente. E, então, falei, espera. O Coringa é uma carta do baralho. Eu sou ator. Posso interpretar um papel do Coringa. Pelas imagens, os cortes do YouTube, ele estava em um palco fazendo stand-up. Ok? Eu já fazia. Já fazia. Então, comecei a juntar tudo. E, aí, comecei a trabalhar mais a educação que tive como ator. Tive que começar a focar no personagem por cada coisa. Figurino. Eu viajava e olhava calças vermelhas, coletes amarelos, camisas verdes. E, aí, fui compondo durante a recuperação, pós-pandemia. Quando começaram a liberar, comecei a testar o show. Então, à medida que eu vivia e sentia o que estava acontecendo no mundo, apareceu o Coringa. Foi assim que falei, ok, vou trabalhar mentalismo e falei de mim. De mim. No show eu falo de mim. E, dentro desse show, tem um quadro que é testando piadas roubadas. Porque percebi que os comediantes entre eles roubam piadas. São todos meus amigos. E brigam. E eu entrei e falei, sério? O que acontece? É sério. Ah, tá bom. Então, vou roubar também. Aí, comecei a roubar de outros comediantes. E coloquei. E a galera começou. Mas, não só a roubar. Também acessei a minha quinta série. A minha infância, as piadas que eu escutava dos meus tios. Que eu tinha só uma chance para escutar a piada. E se eles contavam dez seguidas, eu tinha que decorar dez. E escutar só uma vez. Porque eu me escondia embaixo da porta. E ficava escutando as piadas na festa do meu pai. Que era com professores. De educação física. Eram todos caras muito engraçados. De inglês. Que era meu padrino. De natação. Tinha campeões olímpicos. Tinha só personagens. Então, físico-culturista. O mundo que envolvia o meu pai como esportista. Era gente muito feliz. E que contava muita piada. Então, muitas piadas. Comecei a notar. E comecei a perceber que a galera gostava dessa piada. Então, tem muitas piadas que você traduz para o português. Que é nova. Você entra nesse universo de piada como? Você vem do Chile para cá. Como é que foi essa vinda? Quem que veio da família? Conta essa história. Quando termino de estudar teatro. Eu emigro para a mágica. Porque não gostava de trabalhar em coletivo. No teatro você trabalha muito em coletivo. O coletivo depende de você. E muitas vezes eu deixei na mão a equipe. Porque estava imaduro. Era tonto. Por isso que quando descubro a mágica. Passo a ser mágico. Como mágico, vou para a Europa. Viajei sozinho. Não depende de um coletivo. Em Europa, trabalhei em restaurantes. Até que me embarquei em um navio. Aí trabalhei como mágico e apresentador de navios durante 10 anos. E trabalhei do lado de comediantes sempre. Então, eu era uma boa escada para todos esses comediantes. E ajudei muito a companhia a crescer durante 10 anos. Porque eu abria os navios dessa companhia. Se abria uma rota no Mediterrâneo. Eles me mandavam com minha esposa. A abrir esse navio. E a deixar funcionando. Para depois ir a pegar outro navio. E assim ficamos 10 anos. Então, quando trabalho sozinho. E volto ao Brasil. E começo a criar uma família. Vem essa situação da pandemia. E o fato de trabalhar como ator. Me fez criar um personagem que trabalhasse solitário. Aí também faz sentido o Coringa. Essa foi a tua pergunta. Desculpa. Como é que você veio para o Brasil? Aí você contou toda essa... Aí, exatamente. Essa foi a ida. Então, quando eu estava no navio. Eu tinha um personagem do Mágico Comediante. De navio, cartola, tudo. Como ator queria esse personagem. E quando eu chego no Brasil. Me apresentei com esse. Em programas como o Danilo Gentili. O Faustão. O Ratinho. Não consegui o Jô Soares. Não queria. Não deu tempo. E aí foi, basicamente... Esse foi... Como ator. Criou um personagem. Depois me destransformei. Ou me reconstruí. E criei o Coringa. Que é mais quinta série. Que rompe os limites. E o que você falou. É um pouco como que todo mundo ficou com uma cara de palhaço. Em algum momento da pandemia. Sim. Então, como que tudo encaixava assim. Oh, faz sentido. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Então, simplesmente senti o que estava acontecendo. E como ator, falei. Bom, vou levar por aí. E vou fazer em uma linha respetuosa. O seu Coringa não é um cover do Coringa do filme. Ok. Ele não é uma imitação do Coringa. Ele é um outro personagem. Eu vejo o seu Coringa como... Sei lá. É o brasileiro que coringou. Exatamente. E não é... Olha, gente. A caracterização que você faz lembra muito do filme. Claro. Eu tento manter esse padrão. Mas o espírito do personagem é outro. É outro. É outro. É bom. É o que acontece. O que eu conto na história é que eu, como Maurício, chego a morar aí atrás da Rua Augusta. Perto da Paulista. Com três filhos em um espaço fechado. Ficar em casa. Mexeu com todo mundo. Então, eu estava numa situação que tinha que... E aí comecei... Aí comecei a desenvolver a situação. Então, o Coringa é esse. Mas qualquer um pode, eu acredito, se vestir de Coringa. E muita gente me manda isso. Fotos. Vestido de Coringa. E tem uma coisa para falar que é absurdamente engraçado. Mas vem de uma situação trágica também. Sabe o que eu quero dizer? Parece trágico. Cômico. Mas o Coringa, eu acho que tem a ver com isso. Ele é uma risada criada em cima da tragédia. Claro, claro, claro. Exatamente. Até contar uma piada que vai ser proibida. Aí voltamos a outra coisa. Aí voltamos ao bufão. Aí voltamos ao bobo da corte. Como o bobo da corte tem alguns limites para seguir. Qual é o limite? A morte. Hoje em dia é um cancelamento. Então, tem uma... Sabe, brincamos com perigo. E todo mundo quando trabalha... Desculpa, fala. Como você lida com isso do cancelamento? É que tem coisas que eu... Intento pegar ferramentas de estúdio teatrais. Aliás, a maquiagem e o personagem demonstram para qualquer um que eu estou interpretando um personagem com algumas piadas que as pessoas me mandam e que eu acho que é engraçado. Tem umas que não são engraçadas. E não tem problema se não é engraçado. Então, pode ter algum que rir e todo mundo riu. Ele fala, olha, ele riu. E todo mundo riu porque ele riu dessa piada que é uma bosta. Mas, entendeu? É uma bosta. Então, eu falo, essa piada bem contada é muito boa. E assim vai. Então, não tem problema. Não tem medo da decepção ou que alguém não goste. Tudo bem. Alguma encaixará. Mas não tem problema. Estou testando. E tem, assim, você tem muitas piadas dessas piadas malditas. Essas piadas que... Ai, que hoje em dia não deveria. Ninguém deveria rir disso. Pá, pá, pá. Que é uma... É de uma imaturidade. Enfim. Como que o seu público reage a essas suas piadas? As pessoas são 100% avisadas do que vão encontrar lá? Ou vai gente desavisada também? Tem uma mistura. Tem um cara que me falou... Cara, eu vim porque só para você contar aquela da freira. Me interrompeu do nada. Eu falei... Qual? Ah, que eu censurei no Instagram. Sim. Aí eu contei ao vivo. E aí todo mundo estourou. Desde a risada. Porque percebi que estava todo mundo... Sabe? Eu me censurei no Instagram. E a galera foi. Beleza. Outra galera que leva o adolescente de 15 anos. Outra galera que é nerd do Coringa. Ah, nerd do Coringa também. Claro. É uma mistura. Tem pessoas que me pedem... Posso ir de Batman? Quase que me agradecem por eu existir. Porque falam... Cara, eu não sou o único maluco que me veste de Batman e sai na rua. Falei... Então... Eu tento sobreviver com essa cara. Pinto de palhaço. Para subsistir. Ótimo. Pode ir. Eu falo... Vem de Batman. Aí os caras vêm. Aí eu invento alguma brincadeira. Com eles. Às vezes. E adolescente que você falou de 15... Como é que você lida com isso no seu show? Porque eu não... Assim... Eu... Eu nunca fui a um show seu. Preciso ir. Então... É para maiores de 18. É isso que eu queria saber. Como é que você lida? Porque... Do que eu vi no Instagram... Eu não vi nada problemático. Não. Não. Claro. Não. Eu conto basicamente... Técnicas... Como tudo começou na China. Técnicas de supervivência. E fui estudar medicina chinesa. Na minha adolescência... Quando eu estudava teatro... E viajava pelo mundo... Estudava medicina chinesa. E encontrei... Quando eu era adolescente... A gente procura técnicas... Para ter mais prazer, por exemplo. Como atingir o prazer. Ou como fazer feliz uma mulher... Na intimidade. Então... Treinei muito. E trabalhei muito isso. E basicamente... São técnicas de longevidade. Então... Eu já explico... Que... No show... Como Coringa... Que eu tenho que sobreviver... A minha esposa. Entendeu? Porque cada vez que a gente... Namora... O que passa... O que sai do homem... O que sai... Te mata. Tem que ficar dentro. E aí eu conto técnicas disso. Ou de como... Mudou a forma de... De querer... Fazer amor. Diferentes. Então eu vou contando coisas da intimidade... De minhas... Como Coringa. E que eu acredito que todo mundo tem. Mas conto as minhas. E parecem muito. Muito. Porque eu conto basicamente... Isso. Como o homem... Fica cansado. Após fazer amor. E a mulher fica recargada. Isso tem toda uma explicação na medicina chinesa. E tem muito de coisas. Basicamente eu falo que... É uma reeducação sexual para as mulheres. E um manual de supervivência para os homens. Você tem essa parte. Que tem o storytelling. Sim. Mas você também faz uma coisa que... Mágica. A gente... Não. Além da mágica. Dentro da piada. Você também tem... As piadas rápidas. Você é muito bom de enfileirar a piada. Sim. Que é uma coisa que aqui no Brasil... Era o centro do humor. Nos anos 80. Nos anos 90. Os grandes espetáculos... Eram todos de piada, 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 piada. Agora eu vejo um stand-up que é mais... Só storytelling. Sim. Muito copiando... Uma linha de stand-up norte-americana. Sim, sim, sim. Mas você é muito bom no piada, 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 piada. É. Porque tem uma escola... Tem uma gaveta de piadas antigas... Que eu posso utilizar. E percebi que... Todas essas gerações que você está falando... Foram mudando a comédia. Sim. E estão cada vez mostrando... Olha a geração. Desde Danilo... Danilo... Rafinha... Leo... Murilo... E vai lá. Como vieram com um conteúdo legal. Eu entrei nesse conteúdo. Consegui entender as regras. E agora também entendi que... O Vitor Sarro vai e conta um negócio. E é quinta série. Sim. E é quinta série do Brasil. Aí se mistura com uma quinta série de outro país. E isso é o que faz o Brasil ser uma potência em comédia. Porque quem falou que você não pode misturar storytelling com piadinha rápida? Como quem falou que um cambota não pode subir com um violão no palco? Ou um André Sanchi? Porque tem Maurício Mirelli é baterista e toca piano e toca... Eu vi no aniversário dele. Foi ele que tocou? Estou falando. Então quem falou que ele não pode fazer comédia como isso? E tem o Diogo Portugal que mistura... O Diogo Portugal acho que é uma sensação. Tocou tudo. Já fez banda com Elvis, já fez... Entendeu? Então ele mesmo sabe... Um dia fui gravar com ele e ele me passou três folhas só de piada. Pega o que você quiser. Falei, mano, é muita piada. Eu vou ficar rico com tanta piada. E te deu as piadas? Claro, claro. Ele preparou fritada. Ele prepara fritada e falou, Maurício, Claro, opções que você tem para fazer comigo. Me sua com isso, assim. Nossa, então é toda uma cultura, cultura que tem a comédia. Que eu falo, quem falou que não pode ser? E o Coringa é ele que me permite ter a licença de roubar uma piada. Sim. Ou, por exemplo, de fazer uma arte e com comentários sobre o meu show. Danilo de Chile, o melhor show que vi até agora... Mentira, ele não escreveu isso. Posso colocar Folha de São Paulo. Nunca falei. Porque você é o Coringa. Porque Coringa. Porque tem essa licença. Você sabe que fazendo jornalismo político, sempre eu brinco, quando algum político fala ou faz algum absurdo muito grande, eu falo assim, pena que era só um pronunciamento de uma autoridade. Porque se isso aqui fosse num show de humor, já tinha dado cadeia. Exatamente. Eu vejo... Não, assim, com toda sinceridade, eu tenho visto um pessoal que persegue humoristas sem saber fazer uma diferença entre discurso objetivo e discurso subjetivo. É que como alguns somos ignorantes nas leis, acredito que quem trabalha nas leis são ignorantes na arte. E quando se cruzam com um Leo Lins, que é um cara muito inteligente, ele tem como rebater tudo. Entende o que eu quero... Não, eu entendo, eu vi... Eu acompanhei o processo do Leo de perto, eu li o processo inteiro. Me assombrou, não o desconhecimento de arte, mas o desconhecimento de língua portuguesa. Isso é outra coisa. Por quê? Existe discurso objetivo e discurso subjetivo. Esse foi o mesmo caso daquela comoção nacional, que aí não era da esquerda, era da direita, tentando prender o Danilo Gentili, por causa do filme dele, o pior aluno da escola. Ah, porque tem pedofilia. O Danilo não estava chegando lá e falando, ah, tem que pegar os moleques... Não! Era uma representação de linguagem subjetiva, mostrando uma cena dramática. Só que, como era uma piada no meio, aí a galera que não entende de língua portuguesa, de estrutura de texto, não entendeu. Falou, ah, estão rindo de pedofilia. Como é que você navega nesse mar? Ah, intentando me equilibrar. É. É como fazer stand-up, que tem uma prancha e um pauzinho só. É isso. Às vezes o mar se movimenta mais, às vezes se movimenta menos. É o que aconteceu com o que você falou de Danilo. Veio uma onda que falou... Do nada veio uma onda assim e me processam. O mar estava assim. Você não sabe. Eu estou do mesmo jeito. Eu entrei aí, Danilo me... Sabe quando nasce Coringa? Estreia em São Paulo. Por isso que eu sei que é paulista. O Coringa. Quando estreia, o dia que o presidente que está atualmente assume. E saem os votos. Oito da noite foi a entrega. Oito da noite eu estava subindo no palco como Coringa. O clima que estava na sala do My Fucking Comedy era único. E o Danilo me marcou. A três quarta-feira não estava Lula e a seis quarta-feira não estava Bolsonaro. Na mesma Alameda Santos. E o Coringa estava treinando na esquina atrás do Masp o show do Coringa. Na primeira que eu quise fazer alguma piadinha política ninguém riu e falei não vou por aí não, né? Saí do universo. Sim, saiu. Pum. E encaixei e voltei. Porque não é fácil improvisar. A situação era essa. Oito da noite. Minha mãe assistindo o show. Lula presidente. E toda hora. Por fora, passando na rua. E eu fazendo o show. Tendo que fazer a galera rir. Então, às vezes, eu acredito que o comediante e todos fazemos para a sociedade um bem muito bom. Uma coisa muito boa. As pessoas tristes. Pensa que não só tem doença física tem doenças mentais e a depressão dói. E tem muitas pessoas que falam quando escutei uma coisa que você falou acabou o que eu sentia. Obrigado. Beleza. Mas hoje em dia tem coisas medicações que são proibidas. Entendeu? Entendi. Como é que você vê essa perseguição ao humorista? Eu vejo como preocupação não só pela questão da liberdade de expressão. O ser humano se entende e se regula há milênios pela tragédia e pela comédia. Sim. Se você tirar a comédia você vai preparar a sociedade para a barbárie. Se for perseguindo que não pode rir disso que não pode essa piada que não pode não sei o que e calando o humorista você vai tirar esse remédio das pessoas. É. É. Eu acredito que o teatro sobreviveu a pestes negras a tudo eu acho que não vai matar porque precisamos do que você falou sabe a vida é comédia sim e quando sabemos que vamos a morrer nasce a tragédia mas precisamos viajar saber que existe uma e a outra é acredito que são épocas épocas que vão passar assim como sei lá em Uruguai não era liberada maconha depois foi então esperamos que mude e acredito que o talento dos comédiantes brasileiros vai vai mostrar uma inteligência superior eu estou convencido de que tem que existir um ministério da felicidade aonde você entra e tem uma comediante que te recebe bem vindo ao ministério da felicidade qual é o seu problema sou corno corno no terceiro andar ok pode ir aí então o cara é infeliz porque foi corno como se sabe sana não sei vai no departamento de cornudos aí tem quatro secretários especialistas em reabilitação de corno então vai lá vai lá rua gusta tem três dias segunda, terça e quarta segunda tem churrasco na gusta vai lá terça se recupera tá com uma massagem confinado feliz e na quarta entende eu não sei estou falando qualquer besteira às vezes pode ser isso ou que eu que não sei mano não rio faz tempo que não rio a piada tonta no quinto andar Vitor Sarro e não sei entendeu sim e aí o cara analiza o caso e resolve a vida do cara eu acho que isso é o que o comediante faz quando fala vem pro meu show vamos rir vamos rir só quero rir tem uma coisa que você falou que eu acho interessante que a busca das pessoas e o talento dos comediantes brasileiros eu vejo sobretudo por parte da imprensa essa tentativa de demonizar alguns tipos de comédia essa coisa do cancelamento na minha opinião é mais grupos se juntando pra tentar roubar o espaço do outro de fazer publicidade de fazer palestra em empresa de fazer evento é muito mais isso do que qualquer indignação o dinheiro fala mais alto quem coloca mais grana tá na frente então o cara vai lá ah não é piada racista papapá aí você ouve a piada você não acha aquilo tudo por quê? porque a piada não era racista ele quer se juntar pra falar que é racista porque aí em vez daquele comediante fazer o show de fim de ano dessa empresa quem vai fazer é o da agência que lançou os influencers pra atacar e falar que é racista é dinheiro é sim e justamente é o que é o que tenho vivido nas empresas quando as empresas me contratam me contratam porque eu como comediante mágico não como coringa como comediante mágico eu não vou falar de política eu não vou falar de gênero eu não vou falar de nada eu só vou fazer mágica engraçada eles ficam interessados então aí eles falam ok eu já fiquei interessado agora como confia neles em mim demonstrando com algumas mágicas ou rindo comigo com um baralho ou videoconferência ou presencial agora gostei ok e depois vem a censura ah mas você não pode falar não sei eu sei eu sei que não posso falar disso não posso falar disso então eu basicamente entro no mundo assim beleza e já que podemos falar algumas coisas você pode falar de complicidade precisamos mais porque a empresa e aí você começa a entender que as empresas tem 500 trabalhadores que são de diferentes tipos diferentes departamentos diferentes estratos sociais sim mas mesmo assim trabalham em conjunto e respeitam uma cabeça então esse cérebro que é a equipe da empresa muitas vezes precisa uma cirurgia cerebral para falar não quero preconceito e está todo mundo de boa ou chega de mimimi ou respeito ou vamos ser amigos ou vamos vender mais ou procuremos novas ferramentas aí eu às vezes falo ok que precisam novas ferramentas aí eu entrego com meu conteúdo de mágico e especialista como interpretador de ator mágico de perto apresentador consigo convencer ao público de que algumas ferramentas que eu tenho servem para ele captar a pessoa com a qual está trabalhando ou do mesmo jeito que essas 500 pessoas estão cansadas de saco cheio de diferentes palestrantes que vêm com fórmulas muito densas imagina todos os anos ter que bailar e pesado denso quando é com comédia a galera absorve muito melhor então eu já ultimamente eu tenho feito do mesmo jeito que coringa eventos para empresa e estou vendo que todas têm as mesmas dores e estão intentando aplicar inteligência artificial a uma equipe de 500 pessoas que não está tão atualizada nessa parte então eu tenho que inventar jogos de mágica ou apresentações diferentes ou explicar o ecossistema de soluções para uma empresa que vende medicina medicações estética beleza tem tudo tem tudo um sorriso pode ser uma mágica sacou e momentos felizes então isso é o que está acontecendo está difícil para comediante ou algumas pessoas fazer um conteúdo para empresas sabe as empresas estão muito aqui eu tenho de tudo a minha empresa tem de tudo o que eu faço para e aí eu entendo e às vezes falam para mim não escolhe o diretor então não me fala quem é o diretor escolhe qualquer mesmo diretor beleza eu estou no meio do show escolhe um voluntário sem saber quem é quem é o diretor e o melhor show porque o cara quis participar então eu estou gostando de entender o público que vai pelo Coringa que um público que que me fala eu estava deprimido e com essa piadinha eu fiquei feliz e estou feliz com os eventos corporativos porque eu entendo que preciso resolver um problema interno de uma empresa sim então são diferentes elementos que trabalho que ponho à disposição e como que nesse show corporativo eu já trabalhei contratando shows para CCR sabe de estradas a aeroportos ok tem no ah sim então eu já já fui a pessoa do marketing que contratava os shows perfeito e interessante o que te falei né é muito interessante e eu lembrei que assim a gente contratou um a gente contratou um show de mágica ok isso meu filho era bebê tinha um ano de idade perfeito 10 anos atrás 10 anos atrás e eu lembro que a gente tinha esse pensamento que você está falando eu estou trazendo esse cara aqui porque nós temos uma jantinha colaboradores diretos e indiretos eram 30 mil a festa onde ele se apresentava em um tipo 3, 4 mil então você avalia a diferença de coisa que tinha você tinha desde CEO de aeroporto internacional até o pessoal de cabine de pedágio isso do Brasil então você assim os problemas a festa de final de claro claro é ali você pode azedar as coisas de N maneiras a gente falava não tem que trazer o cara porque é isso aqui eu acho que resolve isso aqui mas não existia uma troca do cara ver então ele vinha falando não porque eu tenho um número tal aí a gente fala não ele não entendia qual era o lado da empresa bom justamente o que está acontecendo agora é isso os DRH os de marketing os de todo do mesmo jeito que um político vamos dizer não entende de arte o de marketing não entende as ferramentas que pode utilizar ah se vou utilizar um ator e passar um roteiro mas o cara de marketing não sabe fazer um roteiro não então essas são as coisas que eu como tenho amigos publicistas que são inteligentes e criativos e gravei comerciais de TV um monte de comerciais resolvi problemas de diretores de ideias que já tinham sido vendidas e que eu era o ator que só tinha que interpretar a ideia então se iam dois minutos gravar o comercial o cliente o diretor e a marca estava todo mundo feliz pronto toda uma maquinária então entendi comecei a entender isso mas enfim quando você consegue entreter o tempo inteiro e entender as dores eles não tem tempo de pensar em outra coisa premiações premiar a todos sempre se imagina como é cansa se cansa vem outro cara e fala não eu já fiz isso então e tá e me demonstra agora porque vai falar mais meia hora e o cara tá bom sim vou anotar interessante uma que outra vou ficar mas tudo é rápido a venda hoje é rápida como você nos primeiros 3 segundos tem que captar o cara então técnicas eu estou estudando uma coisa interessante que tem a ver com física quântica mas eu falo que não tem uma segunda chance por uma primeira impressão não existe uma segunda chance por uma primeira impressão então nos 3 primeiros segundos eu tenho que te captivar já seja com um baralho aí já tenho teu interesse já e não fiz nada ok e 2 vezes 3 vezes você fez assim se eu te pedir alguma coisa com certeza você vai aceder entendi viu como é se isso eu aplico para diferentes situações quem vende qualquer vai acontecer o ator aprende a colocar a voz quem te ensina a colocar atenção na vida quem te ensina a colocar atenção experiência TV telefone TV você vai na atenção de qualquer atenção é difusa quando é concentrada isso você está falando importante porque essa era é a economia da atenção exatamente ninguém a gente aqui não disputa como é que é você não disputa mais audiência você não disputa mais patrocínio outro dia numa coisa de empresa dessas de streaming a pessoa falou assim não mas meu concorrente não é o outro que todo mundo achava que era concorrente meu concorrente é o sono do cara claro eu não quero que o cara durma eu quero que ele clique então isso que você falou saber ter a atenção é hoje o novo ouro as vezes falam a atenção do meu cliente está a meia noite porque não sei depende da empresa a atenção do meu cliente está em não sei tem muitas vezes que você vai fazer uma empresa para colaboradores e clientes e você tem que criar por exemplo após pandemia muitas empresas se criaram virtualmente e não se conheciam então eu tive que fazer um evento para que todos os que se conheciam que não se conheciam presencialmente se conhecessem aí pela primeira vez em uma festa de final de ano de uma empresa que era só virtual então você tinha geração de 20 anos com diretores de 40 anos é isso que os caras de 20 anos eram todos publicistas e cuidavam de tal coisa da loja deles e estavam em um lugar e oi tudo bem sim ninguém se conhece né não primeira vez e tinha que rolar uma festa e uma confraternização e os caras pediram loucura então foi a primeira vez que eu fiz o Coringa Corporativo eles te pediram e aí como é que foi? foi caos caos e gargaleada e é como que meti a quinta série em uma geração nova assim é como que peguei os caras entendi que os caras maiores da minha idade 40, 45 anos falaram cara alguém tem que ensinar esses meninos o que que é a vida então eu acho que o Coringa é um cara legal aí eu entrei e falei é isso fui improvisando com uma coisa mas só porque pagaram no cachê que eu pedi que eu trabalhei porque o personagem o Coringa ele tem só uma linguagem é uma peça não é não é pra corporativo só se fosse de emissão em massa entendeu? aí me contrata aí eu sou senhores que acabou mas essa situação também da juventude eu tenho uma sensação eu cresci aqui no Brasil durante a ditadura militar ok eu sou filho do exílio então como que era o meio em que a gente vivia o jovem era o contestador e você tinha aqueles apoiadores malditos de ditadura que era uma maioria pelo menos vocalmente quem podia se colocar publicamente era apoiador da ditadura e que tinha aquela cabeça retrógrada que eu lembro de medissaia de menina que os costumes eram tudo que não pode falar isso que não pode falar aquilo que tal palavra é proibida e hoje eu vejo jovens se comportando assim esse ponto esse ponto que você falou é totalmente sério lembra que eu te falei que eu escutava as piadas dos professores era quando ainda estava o régimen se não estiver errado de Pinochet no Chile então me lembro que rolava muito VHS proibido de comédia que tocava com música dos Beatles e eram sketches em VHS de caras que editavam humor contra a ditadura me lembro disso eu tenho essa 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 memória então pra mim se você me fala com o que está acontecendo eu intento resgatar o que o que eu lembro do que eu vivia nessa época meu pai nessa época eu acho que era não me lembro o que fazia mas trabalha trabalha pro governo ou trabalha num hogar de menores num orfanato como órfãos trabalha era diretor de uma de uma coisa assim depois ele voltou e chegou a ser ministro de esporte mas ele foi exiliado em 73 porque era ministro de esporte de Salvador Allende e quando voltamos pro Chile ele começou tudo de novo tudo de novo quase que ele teve que voltar do como é que foi pra vocês eu tenho memória de voltar de avião pegar um avião de argentino Chile e que todo mundo chamava no Chile nos chamava dos argentinos os argentinos porque era uma família de quatro quatro crianças mas eu lembro que quando voltamos acredito que era Augusto Pinochet era o presidente então ainda estava estava meu pai conseguiu voltar 83 84 conseguiu voltar lá então eu tenho uma infância na Argentina e o resto da minha infância no Chile em esse período de dictadura e ainda sabe eu vi ganhar o nó o si ou o nó sobre o que o chileno queria então eu vi eu vi humor na proibição eu vi cresci com esse humor proibido e o humor eu tendo a achar que o humor é como areia quando segura com as mãos quanto mais apertar mais sai eu tenho visto agora essa essa onda que a gente tem de não pode falar tal palavra não pode contar tal piada e processo humorista que eu acho uma coisa completamente insana o Danilo 80 e tantos processos o Leo foi no aniversário de aniversário não comemoração de 50 censuras assim é uma uma realidade que não tem a ver com a realidade do humor mas eu tenho a impressão de que quanto mais isso acontece mais cresce né tem a isso isso é isso é interessante pela potência da inteligência cômica que tem o brasileiro porque tem todo tipo de humor sim e por isso que eu falo todos os brasileiros olha o que olha o que está acontecendo eu intento falar isso para meus filhos eu não sou do país de vocês mas eu intento sobreviver dessa forma esses são meus desafios dia a dia tenho que fazer coringa tenho que fazer o mágico da comédia tenho que fazer uma comédia para empresas e eles me vêm inventar coisas para a empresa outro dia tive que inventar um robote porque tinha soluções com inteligência artificial que eu contava com com um baralho que são 52 cartas que representam o calendário de agronegócios então como o agronegócio é inteligência artificial e eles eu mostrava eles não entendiam nada mas eles precisavam ensaiar preciso com meus filhos mas por que eu te falei isso porque o humor quanto você mais aperta ele mais ele fica forte exatamente por isso eu falo que a inteligência que eles dão vai mostrar que olha Pablo Marçal por exemplo ele permitiu que o comediante possa ser palestrante ou coach você sabe que eu estava pensando nisso outro dia que a galera toda da comédia abraçou como me abraçaram a mim e a galera toda da comédia vai estar dando palestra mas claro porque não show em empresa eu estou falando não show em empresa o pessoal da comédia vai começar a palestra eles tem ferramentas de supervivência em um ambiente muito hostil é igual que qualquer cara que tem que sair a vender carros o ambiente hostil com os valores das coisas da economia da guerra é hostil eu me lembro de um filme de Jerry Lewis você lembra dele eu sou muito fã do Jerry Lewis que ele foi contratado como mágico para ir a fazer mágica aos batalhões nas trincheiras na guerra e que ele andava com um coelho que o coelho sempre se perdia então imagina você ser contratado para ir a fazer mágica aos soldados que estão na guerra eu acredito que o comediante faz isso para um país que é muito feliz porque o brasileiro é feliz a terra a natureza que vocês têm é uma coisa que ninguém mais tem e eu viajei o mundo sim então é é muito é muito é muito bom isso não sei porque perdi um pouco o análise da frase mas a finalização da frase mas acredito que que tem muito para aportar esse o que eu te falei esse ministério tudo e eu vejo também que aqui é esse esse patrulhamento do humor eu acho que fez com que o humor ficasse muito mais no cotidiano das pessoas porque acontece qualquer coisa uma política no país uma tragédia um avião que cai um caso rumoroso de polícia todos os seus amigos próximos vão te mandar a piada proibida sobre aquilo 15 minutos depois mas imediatamente a fábrica de memes que tem brasileiros é impressionante é impressionante tem 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 uma piada tem a ver vou ver que não vai ter censura fica tranquila mas era me mandaram outro dia e um cara acertou a piada acertou a piada como era falei é uma freira babá cuida de uns gêmeos aí foi foi aplicar um supositório a um deles saiu do quarto e quando voltou esqueceu em qual deles tinha colocado qual é o nome do filme Madre Teresa de Coacuta entendeu e aí você fala é muita criatividade porque tudo nasce do Coacuta daí que vem todo ele parte do fim para chegar aí eu falei num palco perguntei qual é o nome do filme lá de fundo Madre Teresa me roubou a piada imediatamente e ele levou as palmas falei palmas para ele teria que ter falado mais alto porque aqui não escutaram aí falei de novo e todo mundo riu mas entendeu mas entendeu que desde que William Smith bateu no Chris Rock Chris Rock não foi? isso isso eu acho que daí para frente o público tem direito a se expressar uma bosta essa piada perfeitamente perfeitamente e se você aceita beleza como o Chris que falou ok ok e o cara segurou aí ele mostrou o limite eu acho não sei ah não mas não sei não estou falando mas foi melhor para o Chris foi melhor para quem conta piada do que para quem dá limite como sempre aliás ocorre com piada quem bota limite em piada assim na hora pode ganhar mas está cavando a própria ruína por isso que no show eu coloco não gostou da piada roubada eu passo uma arminha de água para a pessoa que está na minha frente e fala se você não gosta da piada molha a minha cara viu maravilhoso claro porque é terapêutico terapêutico e aí não gostou uma bosta molha na cara beleza e pronto tem vezes que a pessoa erra e molha a mulher que está do lado e fala não era para a minha mulher amigo todo é descontração é descontração sabe a gente está o tempo inteiro contraído sabe é descontração é descontração é o que deve ser uma coisa que eu acho muito triste assim que eu vejo quando o jovem começa a patrulhar o que você pode você não pode quando o jovem começa a ser muito moralista as pessoas já estão numa coisa assim do que elas podem rir eu já fui em lugar onde antes de rir a pessoa verificava se ela olha assim do lado sabe para ver se ela pode rir daquilo e eu acho que a pessoa vai adoecer se ela fizer isso você ri porque ri você não ri porque está endossando você ri porque ri é o alívio cômico é que aí tem uma coisa que está acontecendo pensa que desde 2020 até 2024 quem tinha 16 anos no 2020 eu sou ruim de matemáticas mas quem tinha 16 anos 2020 e nunca tinha assistido comédia stand-up nem nada ao vivo consumiu desde 2020 até 2024 quase quando começaram a liberar ir a um teatro começaram a assistir ao poder ter a opção de assistir um show a partir de 2023 um pouco mais então mas eles já tinham 18 então com 18 você está na idade do Peru os caras estão meio perdidos então com 18 na nossa época era a gente estava de outra forma não tínhamos acabado de passar por uma pandemia são situações então agora até agora tem pessoas em meu primeiro stand-up os caras vão ao show do Ucuringa porque é o primeiro stand-up que eles assistem eu falo bom tem comédia storytelling com stand-up e piada corta e tem quinta série e tem mágica perfeito então para esse esse cara que agora tem 18 para ele isso é um show de comédia e ainda não viu a todos os que já passaram não olha mirelis leu tem quantas pessoas o leu mesmo leu tem que falar quantas pessoas falando para cara primeira vez que eu assisto primeira vez quantos anos você tem 24 claro com 20 não tinha não tinha visto nada mas eu já levei pessoas da minha família de muito mais idade a show de stand-up que nunca tinham ido e quantos de 22 nunca foram tem um monte de galera que não foi ainda e acho que também por isso que eles ficam entendendo errado os vídeos que eles pegam porque eles não sabem do que que eles estão falando exatamente aí você não tem como explicar que antigamente você tem que ver uma conversa de camarim com Morgado Victor Sarro Danilo as conversas dele não tem respeito nenhum por outro e está tudo bem somos todos amigos a gente brinca com coisa que você fala aquilo que você falou é podemos falar qualquer coisa você não vai me processar você não vai sabe um chama de gordo o outro o outro chama de corno mas pesado é pesado as piadas e está tudo bem então só que aí o que eu acho que quem julga de fora descontextualizado perde uma coisa muito importante que é o seguinte uma coisa é o cara te chamar de corno zoando a outra coisa que aí eu acho que seria pesado é se você tivesse contado só pra ele olha aconteceu isso fui traído tô mal tô indo no psiquiatra e aí ele te chama de corno as pessoas tratam todas as situações como se fosse essa como se fosse a traição claro quando na verdade na maioria das vezes é um código social em que todos falam aquelas coisas mas essas coisas não tem aquele significado o mesmo Danilo faz piada pro Leo de que é o corno do Brasil e o Leo o Maurício também o Leo ri entendeu fizeram outro dia outro dia que eu fui que eles fizeram o VAR da traição viu não tem limite muito conteúdo até falei olha eu tô aqui e eu rio vou aparecer fizeram VAR de verdade para da Zoom e não sei o que só que Cris Paiva minha amiga que eu amo de paixão maravilhoso eu amo gente eu amo a Cris a Cris tem aquela história da traição né claro então imagina quanta piada interna tem dentro disso ela mesma é a primeira é a Cris a primeira a fazer as piadas vai mais rápido do que você e tem vezes que você solta uma assim a bolsa e ela ah tava ligado sabe quem conhece a história não e ela fala disso mas o que eu acho que a questão é a seguinte essa história que é uma história que ficou famosa e todo mundo fala quem tá de fora imagina que isso é o que fere mais ela porque não conhece a vida dela você que é amigo dela se você souber por exemplo que ela tá com problema grave com a filha você não vai fazer piada daquilo claro espera um pouco pelo menos sim mas eu acho que é uma coisa você o amigo espera até saber que o outro tá pronto e quem vê de fora acha que aquilo é bullying quando não é são coisas diferentes né são coisas diferentes são coisas diferentes mas por isso que tem uma geração também de comediantes que chegou até a pandemia junta e tem uma uma escola após pandemia você perdeu o camarim e no camarim muita coisa acontecia aí eu conhecia todo mundo conheci o Patrick conheci o Leo conheci o Rabin conheci o Danilo estava no agora tarde depois foi no exatamente agora é tarde eu peguei quando estava não sei o que ser depois agora é tarde depois de noite eu sempre estive perto dele nessa em essa em essa transição ele só me chamou de noite quando estava aí mas eu estava seguindo o trabalho todos todos os produtores que me ajudaram a começar então eu sei como é essa escola e depois o o o problema começaram a sair a surgir muitos comediantes e quase que já vinham com produtores então aí tem uma tem um círculo de comediantes que conhecem alguns códigos que tem alguns códigos de uma época e tem outros comediantes que estão envolvidos dentro com novos códigos sabe e aí começam as brigas de um que entra com uma proposta e aí outro não está tudo misturado por isso eu falo que se estão misturando os tipos de comédia proibida não proibida branca vermelha azul essa geração que convive menos em camarim eu acho que ainda não percebeu que precisa de mais traquejo de convivência social pra ter longevidade porque ficaram dois anos fechados sim e dois anos que não foram dois anos qualquer foram dois anos importantes porque uma coisa é a gente velho ficar dois anos fechado dois anos você perde você vai fazer mágica pra mim a gente perdeu dois anos outra coisa é se a gente tivesse perdido o convívio dos dois primeiros anos da nossa vida profissional eu seria uma idiota claro claro porque eles acham que eles estão certos claro claro eles não conseguem medir contexto e assim se eles não aprenderem isso não conseguem ter longevidade e isso eu acho que é fundamental fazer agora nós ensinar de uma forma que eles aceitem esse conteúdo e se é com uma piada bem mas você tem que por isso eu falo que todo mundo está se reinventando e reaprendendo eu entendi que eu fazendo uma comédia mais para outro estilo ia ter mais visibilidade agora eu preciso que meus filhos que vão absorver em um futuro o meu conteúdo não me vejam na internet fazendo besteiras então o show inteiro eu não coloco coloco só as piadinhas e agora estou trabalhando em um conteúdo que tem a ver com física quântica e numerologia é interessante você gosta de estudar né é é essa eu acho que é uma característica muito interessante é que na matemática existem padrones mágicos e a mágica é interessante e o que está acontecendo também hoje em dia é fundamental eu vejo que 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 meu trabalho está tendo uma repercussão em pessoas que ficam mais felizes e se é um cara um cara jovem que está triste mas que com uma coisa que eu falei se interessou e a atenção levou para esse lado esqueceu de uma tristeza e começou a mergulhar em conhecimentos às vezes a solidão ou a tristeza com um livro você encontra uma paz com uma meditação por isso que às vezes eu falo que o Coringa que quadro pode fazer putz ir a dar livros para alguns adolescentes parece uma sacanagem não? não mas vai estudar sim um livro de inteligência emocional sei lá talvez não serve mas pega o que serve o que não serve joga simples o que você acha que serve utiliza lê um livro em vez de dar 5 reais ou dar dinheiro na rua para que me faça uma pegadinha não lê que melhor pegadinha que lê semana que vem passo e me conta as primeiras 5 folhas faz um resumo oral consegue bandido eu quero procurar isso eu não sei você falou isso você falou uma coisa agora que para mim fechou do porquê que o seu trabalho me atrai você falou dos padrões mágicos o meu trabalho em jornalismo toda a minha carreira foi baseada em padrões de comportamento de grupo e padrões de escrita perfeito então eu acho que é por isso que o seu me pegou tão assim porque você também orienta a sua visão por padrões exatamente exatamente por exemplo agora o que descobri que na numerologia ok as letras são números sim vou te dar um exemplo vou falar uma palavra e você com certeza vai saber os números pi peraí não sei i é nove o número pi 3,14 15 6 3,14 ótimo número fi 1,6 que é fibonacci 4,20 sabe que número é não do maconheiro 4,20 por que a pergunta é para o maconheiro 4,20 é 69 sim é 171 sim entendeu como um número te deu uma série de palavras sim tem vezes que o número tem outros quando falou 171 falam outras coisas pode ser qualquer coisa mas o que está no cérebro da pessoa sabe por exemplo você Madeleine a M tem um número A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L 12 é 12 1 4 4 5 5 L 11 11 5 5 5 está bom 9 9 13 13 5 5 muito bem eu gosto de padrão viu eu sou doida em padrão tudo que é padrão a Cris Paiva que fala que nos negócios de internet ela falou outro dia no podcast dela ela falou que eu sou a mãe Madá que eu prevejo mas não é que eu prevejo é que eu aprendo padrões eu gosto de padrão ó então 4 mais 5 vamos ver mais 9 mais 13 mais 5 49 que dá 13 que dá 4 é, 9 só 4 mais 9 é só tirar o 9 13 4 o número é o 4 o número do teu nome é o 4 o que que isso quer dizer ah bora lá os números e os astros deixa eu ver este está em espanhol ok a gente vai fazendo tradução do espanhol para o portunhol eu sou a favor da gente criar um dia de falar portunhol ok simboliza a ação a realização da pessoa no aspecto negativo a miséria a carência de grana as dificultades o símbolo é o quadrado ok o dia o teu dia é quarta-feira hoje planeta urano ok signo zodiacal do número 4 qual é o teu câncer sagitário elemento terra a cor verde e os órgãos órgãos energia vital dinamismo e dinamismo corporal e vitalidade ok não sei se se identifica o 4 representa a segurança as ganâncias o conformismo e as tradições é uma palavra é em uma palavra o símbolo do material do concreto e do sólido por sua opção ao círculo porque é oposto ao círculo ambos os dois são ampliamente utilizados tanto por o esoterismo como por diversas religiões interessante né o quadrado representado pelo 4 é a que o ok o quadrado representado por o 4 é a lo material lo que o círculo é a lo espiritual entendi eu entendi isso aí pega o que serve o que não serve o 4 o então o círculo é a completude espiritual o quadrado é a figura mais estável material não é isso os dois representam o direito de ter acesso ao conhecimento sendo o quadrado o umbral material e o círculo o umbral espiritual uau legal esse negócio né aí tem formas e aí ele vai mostrando então eu percebi que essa nova era tem que entender física quântica tem que entender padrões algoritmos e fala aí ninguém entende tá todo mundo que o algoritmo mudou sim mas você tem eu eu escrevi um livro sobre sobre essa questão do controle da mente pelos algoritmos porque na minha cabeça você só não vai ser controlado se você tiver duas realidades primeiro saber saber que qualquer um pode ser controlado inclusive você você tem que ter essa consciência sim sim assim não é assim ai não eu ouço várias pessoas falando ai eu não sou manipulável o que não é manipulável é morto todo vivo é manipulável e depois você tem que aprender quais são os padrões porque aprendendo quais são os padrões por exemplo esse padrão de linchamento de pessoas você aprendendo qual é o padrão por exemplo como eles começam a formar o linchamento que tipo de perfil que é qual que é o objetivo qual é a linguagem utilizada por exemplo linguagem com hipérbole é convocação a ação ele tem um hipérbole uma convocação a ação e mentalidade de golpista do Pix repasse agora fala agora vai agora lá vai agora lá que é pra você não pensar é pilantra é pilantra aí assim você não precisa nem saber o que que ele tá tentando fazer ali ah não ele tá lutando contra a misoginia mentira é pilantra pilantra ele tá falando da misoginia no meio do mesmo jeito que o golpista do Pix vai te falar de uma outra ai eu tô aqui pedindo uma doação pro criança esperança pro não sei o que é golpe pilantra e eu não assim as pessoas que são capazes de reconhecer um padrão de golpista que te pede por exemplo o que faz o que que você faria não cai no golpe mas que que você como você aproveitaria no momento que você detecta ah eu aproveito pro meu trabalho como eu trabalho catalogando isso ensinando as pessoas a reconhecerem os padrões sabe como eu trabalho ah começo a entrar na dele ah sim mas isso eu também faço porque eu começo a entender ferramentas que ele utiliza em mim e fala olha que eu trabalho ah sim eu falo sim pode me ligar em dois minutos ok puta você acredita que eu tô entrando no banco sério sim então eu já falo com a gerente beleza te ligo em dois minutos e aí eu vou no banheiro tranquilo me liga sim ok sim sim tinha que vir pro banheiro mas me conta como funciona e aí me entretenho e aí até que ele você dá conta de que eu tô suando com a cara dele faz meia hora ai que delícia mas aí você aprende todo aí detecto que tem um cara na cadeia com celular te ligando intentando levantar uma grana numa conta pra ele você sabe que eu pesquiso isso você sabe que na China já existem denúncias de escravidão para trabalho escravo como golpista de internet ah não duvido claro sim eles levam as pessoas para ambientes isolados onde eles instalam internet via satélite ali é um terreno muito vasto você tem várias regiões que dá pra fazer isso e assim e não é uma coisa que o governo não tô falando pelo amor de Deus você que tá vendo não é o governo da China tá vendo que agora o povo entende tudo de China de Israel bom não é o governo são criminosos inclusive o governo tá investigando que fazem campos isolados pra botar a pessoa em trabalho escravo de golpe do Pix mas mas pensa que golpe do Pix não golpe de internet mas pensa que quantas pessoas antigamente tinham um escritório para passaportes falsos hoje em dia vai ter esse negócio de fazer identidade falsa por meio do reconhecimento facial vão pegar teus pixels da tua cara de cada negócio assim como falam que tem um cara em um país que não lembro qual pode ser Argentina que ele consegue imitar o cheiro das notas de dólar não entendeu o nível de engano senta o cheiro é dólar mano quem já sentiu o dólar real ah é o dólar ele tem cheiro de dólar é você pode colocar uma nota de real nova sim vai ter cheiro de nota nova mas o dólar eu não sei qual é porque o dólar agora tem as notas novas é o mesmo cheiro é o mesmo cheiro por isso eu falo ele usado tem um cheiro ele novo tem outro mas só ele tem imagina quando a polícia detecta que tem um cara que sabe fazer o cheiro vão atrás dele e falam não mano esse cara tem que ir trabalhar pra nós é claro não pode ser e quem tem assim como na mágica tem caras que trabalham uma tecnologia que ninguém sabe como por exemplo a tinta de unha tem um aplicativo que eu aprieto assim e a tinta muda ou que eu aplico uma luz na tua unha e é branca branca agora passa uma luz e muda pra vermelho você fala como você fez isso porque já tem o esmalte de unha tem uma inteligência aplicada com alguma coisa você fala não duvido toma já tem procure na internet tem que existir um amigo me falou como que faz pra estudar mágica você tem que aprender a ler o manual é igual que ler o manual quando você lê o manual entende que ok esse é o passo esse é o passo eu passo aqui no caso do baralho por exemplo o baralho vem da trapaça em mesa de jogo não é mágica quem te faz mágica com isso é porque o que acontece parece mágica quando foram pegos os trapaceiros aí o público já ficou ligado de que ah tá bom esse mágico esconde cartas então ok é um ilusionista um carto mágico ok mas quando tá numa mesa de pôquer de verdade se você vê que um cara faz assim e dá as cartas você levanta e vai embora entendeu não entendeu como não tem que mostrar habilidade pra nada por isso quando você mostra habilidade nossa que lindo é um show entendeu entendi então aliás tem todo o misticismo curiosamente tem dois coringas são 52 cartas 52 cartas são 52 representa 52 semanas que tem um ano sabia disso sim ok cada naipe tem 13 cartas os ciclos da lua são 13 ok se você suma 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 13 dá 91 91 vezes 4 dá 365 4 verdade 91 vezes 4 gente que vergonha não não mas é que hoje é uma pegadinha quem faz se empolga aí faltaria um para completar o 365 sim e o ano bissexto o outro o outro coringa então tem tão um misticismo e agora Maurício como não sei aliás vou intentar uma coisa com você hoje mas diferente ok vamos lá vou até tirar as jujubas daqui para não me desconcentrar duas uma coisa que me ensinou um amigo e que muitas pessoas podem dar a teoria mas enfim bem embaralhado tem alguma carta que venha na sua mente em nenhum momento você viu nenhuma carta só viu coringas os coringas estão aqui ok não quero que se sinta persuadida por nenhuma carta mas fala uma carta qualquer as de copas ok eu estou mostrando aqui para todo mundo ok que tua carta pode estar em algum lugar sim ok como seria mágico para você que a carta apareça o as de copas eu ia durar mas como como seria mágico para você fazer aparecer do nada embaralhar e sem olhar por exemplo para lá sim pode ser pode pode do jeito que você quiser ok vou levar aqui dois cortes embaralho ó saiu uma carta voando vou colocar você acha que é sua carta? não sei eu quero ver não é sua carta não é sua carta só caiu porque estava embaralhando para vocês ver que não tem nada sim aliás vou embaralhar um pouco mais ó você não pode ter mais caos correto sim bem embaralhado ah mentira era? viu? mentira imagina se você precisa mais para ganhar você me leva para essa para essa jogatina de pôquer com certeza eu te passo e agora quero que eu te mostre uma coisa que você fale tá bom mas está na minha mão como você pode saber de uma posição de uma carta em um baralho ok não sei se a câmera ok sim mas não sei se a câmera está tomando a mesa não né eu acho que não está pegando está pegando ok então embaralhe a você por favor Madalene nossa esse é bom interessante vou te dar dois exemplos só para você entender como um manipulador um prestidigitador consegue localizar a carta que precisa ok aí se sai flutuando se sai disparada ou aparece dentro do teu celular é uma coisa sabe depende do do desfecho por isso que a mágica tem drama e quando tem drama tem teatro entendi aí que você se aí é onde eu consigo ter a atenção não vou fazer nada se coloca em cima da mesa você embaralhou teria que acontecer uma coisa que você fala matemática probabilidade não sei mas vou te ensinar esse truque só sabendo as duas primeiras cartas eu consigo saber as cartas que possivelmente estão juntas no baralho como por exemplo ah aqui no baralho tem um sete e um quatro que estão um do lado do outro é impossível você saber a chance de ter não sei vou te explicar por exemplo esse é um sete a primeira carta e a segunda carta é um rei ok segundo essa lógica que eu aprendi de um amigo marino mercante que nunca deve ler o truque não sei por como é não sei e vou demonstrar agora teria que ter uma dama e um oito juntos no baralho você embaralhou certo eu já vi uma dama e um oito você não viu já olha e tem três damas aqui juntas e aqui tem uma dama e um oito sim viu como essas duas cartas me dão um mapa então muitas vezes eu começo a estudar ah o que eu vou estudar agora depois de saber isso alguma coisa tem a ver com matemática é interessante ó me embaralha de novo e foi você que fez sim você viu que primeiro saiu um sete e um um rei e que eu falei outros números porque segundo minha cabeça eu utilizei uma lei do hermetismo do hermetismo que tudo tem dois lados para cima ou para baixo ok então eu peguei essas duas cartas e fiz um procurei uma carta para cima e procurei uma carta para baixo entendi ok só peguei uma das leis da filosofia hermética que aliás George Ben George tem um disco da tábua de esmeralda que tem a ver com dos dos anunnakis dos egípcios que tem tudo isso que mostra as leis herméticas ó ok lembra que estamos sem os coringas tá ok vamos de novo ó cinco teríamos que procurar um para em cima sim tá pensemos pode ser para cima e dez para baixo seis e nove seis e nove vamos procurar se tem um seis e nove já achei achou aonde seis e nove às vezes tem mais de um ok vamos mudar a regra vamos colocar cinco um para baixo e um para em cima seria um quatro e um valete quatro e valete olha quatro e valete e pode ter outro não não tem quatro e valete aqui viu que interessante então imagina para quem quem faz os que fazem com tarot e tudo tem muito misticismo em tudo tudo e eu acho que aí vem os padrones mágicos entendi é doido né e curiosamente o conteúdo que eu trabalho eu dei na acertei no sentido que eram conteúdos que estavam trabalhando o Oscar estavam concorrendo a um Oscar quem concorre a um Oscar tenta atingir a toda a população por isso que esse novo show que de física quântica tem a ver com 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 Oppenheimer que saiu o filme aparece citado aqui no despertar dos mágicos é um livro que estou lendo que tem tem a ver com Einstein em tudo então estou bem empolgado acredito que ensinando alguma coisa a mais como o que fiz agora com você você fala para que serve isso para mim para nada mas você ficou interessado e atento por um momento sim você vai na sua casa vão pegar o baralho vão tirar os coringas vão embaralhar e vão falar duvido o que acontece às vezes acontece às vezes não acontece sim porque não é eu fiquei pensando em probabilidade a probabilidade de estar uma do lado da outra não é tão grande assim porque você tem quatro de uma e quatro da outra que pode estar em qualquer posição então assim a probabilidade existe mas ela não é uma probabilidade que dá para você bater que isso é 100% aí você cria um mistério na tua cabeça um baralho que você acabou de ver que está embaralhado certo sim por isso que os mágicos muitas vezes mostram isso para poder surpreender e falar para você fala para quando você quiser vou passar as cartas assim e você fala para quando você quiser tá bom aí vou falar qualquer carta qualquer ok falar você pode falar eu quero ok estamos duas pessoas aqui né pode ser um dois vamos pensar que eu estou fazendo uma leitura assim dois escolhe você ou escolhe eu vermelho ou preto vermelho perfeito mas quem que vai escolher eu ou você você tá bom preto de preto temos paus ou espadas sim qual você ou quer que eu escolha escolhe não sei copas representa o poder eclesiástico ouros o poder econômico paus sobrou para o povo sim e as espadas representam o poder político eu senti um ambiente um pouco de política né pode ser o dois de espadas ah vai te catar não acredito não acredito nisso nós estamos presos em 52 semanas em um em um sem fim é como a cobra que come o rabo né ano outras anos às vezes é vice esto entendeu e assim vai é todo um negócio interessante e te leva te coloca num escenario e depois te leva para um escenario quântico e te quebra padrão de pensamento porque esse tipo de coisa que você apresenta eu não estou pensando eu pelo menos eu não estou pensando em outra coisa enquanto você apresenta é 100% é o que eu falei na tensão é é olho no desculpa olho no olho ó aliás 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 ó eu não acredito gente não dá pra ver como ele fez isso eu estou aqui agora vamos fazer uma coisa a gente não se tocou até agora vamos intentar transmitir o pensamento ok você consegue ficar um pouco mais perto de mim consigo pensa numa profissão não num ofício desculpa pensa em um ofício não em uma profissão pensa em um ofício sim ok coloca os dedos assim e segura minhas orelhas tá pensando ok relaxa não puxa só toca vem você olha pra mim normalmente quando alguém fala de normalmente quando alguém fala mal de você a orelha fica vermelha então por que tem como explicar alguma coisa do pensamento relacionado ao outro então você pensou levanta você pensou em trabalha madeira é madeireiro não espera é madeireiro carpinteiro como chama madeireiro vai se ferrar sim não é possível é isso é isso às vezes às vezes você sente uma pequena ah não é possível isso nós não falamos nada sobre isso como é como é gente eu tô me sentindo invadida aqui e o pior é o seguinte eu pensei porque eu pensei você falou um ofício sim uma das igrejas que eu vou é a igreja de São José Operário e meu avô que veio da Hungria era marceneiro e a igreja de São José Operário ele era marceneiro também então lá está com uma estátua nova dele fazendo a marcenaria eu lembrei na hora e lembrei do meu avô é interessante mas a gente não tinha falado nada disso nem antes imagino que você não mentiria para o seu público né claro que não então como é que gente eu tô perturbada como é que você faz isso mistério três filhos imagina fiz três filhos só com mágica fiz três filhos com mágica é ótimo tive que seduzir uma cantora uma artista maravilhosa e tentar convencer ela de fazer três filhos aliás que o número três é muito mágico também é o número das coisas do céu né tem tudo vou descobrir é o quatro as coisas da terra porque tudo na terra é quatro são os quatro estações são os quatro pontos cardeais os quatro naipes os quatro naipes os quatro elementos até o pai era que filho que número de filho quantos irmãos eram peraí tia Verônica meu pai não sei se era o quarto porque tem os dois mas aí depende de quem que vai contar porque meu avô tinha mais não me interessa desse desse casamento não ele tinha os dois primeiros da tua avó aí teve minha tia Herodina minha tia Verônica por exemplo vou te explicar meu exemplo meu pai era um filho único e minha mãe era a primeira filha basicamente sou o número um de filho que nascem meu pai era o três ok o três da minha avó e o cinco do meu avô perfeito viu como aí tem padrões de número fala que tem a ver não sei mas eu nasci eu sou o terceiro de um casamento de dois número um de quatro ok beleza agora eu tenho três filhos e você vai vendo como cada filho que nasce são números que parecem são números que parecem rasgos aí você começa a entender o Fibonacci porque que tem o mesmo nariz sabe ai padrão DNA sim mas engergo as coisas de outra forma agora mesmo estou estou intentando deixar para meus filhos um livro para cada um com sua numerologia com seus nomes seus números e o que eu pude fazer como transformar os nomes que colocamos com as datas de nascimento para que eles consigam criar a melhor assinatura para fazer negócios para frente muitos empresários procuram isso olha isso ai eu acho que é uma coisa que tem a ver e tem uma você está me falando isso agora você sabe que eu vi um eu vi um vídeo ontem que me impressionou muito porque como as pessoas não escrevem mais a mão a assinatura da molecada é uma derrota quem lê pensa que eles mal são alfabetizados exatamente então ai eu vi esse vídeo de uma mulher que ajuda a criar a assinatura para a pessoa copiar e não é nem numerologia é porque os meninos não sabem mais escrever a mão tem uma letra horrorosa tua assinatura que que é por exemplo que que é teu nome uma letra e teu sobrenome não é uma mosca qualquer coisa não eu fui quando eu tinha uns 17 anos eu fui numa pessoa que fez o cálculo das letras para eu ter aquela assinatura viu que existe uma forma porque era um rabisco ok e parece e as minhas coisas não não iam não e aí alguém me falou disso claro é aquela coisa não creio em bruxas peruque lasai lasai claro não acredito em bruxas mas que tem tem então é aí eu falei ah Dani você não está indo mesmo vou lá vou ver qual que é e aí achei e é minha assinatura até hoje então ou tem muitos empresários que mudam por exemplo você é Madeleine e seu sobrenome é Láxco ok M é L imagina que você faz uma M L e pronto M é uma letra L é outra letra a suma te dá um número e esse é o número da tua assinatura esse número é bom para determinados tipos de negócio às vezes você está em um negócio errado então muitas vezes mudam a assinatura da empresa da forma da empresa para que os negócios também tomem outro rumo muitas decisões são tomadas em determinados momentos do ano e isso também está a nível de ordem mundial sabe como que vamos sei lá sabe tem um padrão voltamos aos padrões eu trabalho com política há 28 anos essa coisa desses padrões e desse tipo de decisão muitos políticos se norteiam por isso eu lembro que eu queria fazer um um projeto aí eu para esse ano queria começar esse ano aí estava falando com um político será que eu faço que não sei o que papapá a Mari tinha me chamado para fazer um podcast ah porque vamos fazer assim vamos fazer assado vamos fazer não sei o que e eu não sabia aí estava falando com um amigo meu eu falei putz eu preciso analisar será que é isso será que é aquilo aí ele falou assim para mim em 2024 é ano 8 prosperidade se apareceu você vai e é um amigo meu político com 40 anos de política muito influente que já passou muita coisa eu falei você está doido ele falou assim você vai ver vai que ano 8 é ano de prosperidade se você planta não é assim que vai chover dinheiro não mas é um ele falou assim é propício para se você planta que floresça a família do do meu do bisavô da minha da minha esposa eles vieram de Encantado Rio Grande do Sur até Val do Oeste extremo oeste de Santa Catarina imagina que eles chegaram lá em 1945 que acabou a segunda guerra não foi? eles saíram com 18 anos daí e foram de carruagem de carroça até Val do Oeste muito longe faleceu um irmão no caminho e lá eles começaram a plantar e depois de colher tudo que plantaram compraram na primeira casa e assim começaram quando o homem conheceu a terra entendeu os benefícios de como se construye é muito interessante tudo isso que a gente está falando que tem a ver com a vida a vida é assim e vem uma coisa e isso é uma coisa ancestral porque você vê por exemplo eu gosto muito do Egito tenho paixão e os conhecimentos deles sobre regime agrícola sobre as enchentes é os diques porque o Egito até hoje com toda a tecnologia que existe só 8% do território do Egito é habitável ok não sabia 8% que é só o que margeia que é Abusimbe ou até Alexandria ok só aquilo que margeia o Mediterrâneo é habitável para os lados para os lados é só beduíno que consegue viver é só população você não consegue transferir uma pessoa que não venha da cultura do deserto para aquele deserto ali e não conseguiram irrigar aquele deserto então é um país construído assim a medicina deles ancestral também era do entendimento de tudo do movimento dos astros disso daquilo e aí eu estava uma vez lá no museu do Egito vendo a tumba do Ramsés II ok aonde? em Curitiba? não lá no aqui vendo o Ramsés II ali ok e o Ramsés II ainda tem o cabelo ainda tem o cabelo o cabelo dele ele ainda está lá é uma múmia muito bem preservada e aí alguém que estava junto comigo ali falou assim para mim você vê o imperador isso aqui ele morreu eu falei gente tudo que eles faziam pirâmide embalsamamento não sei o que era para garantir que o Ramsés II para sempre fosse venerado como o faraó nós estamos aqui para ver o faraó o que que durou quatro mil anos nessa terra que autoridade durou quatro mil anos até hoje eu sei quem esse cara é eles conseguiram fazer essa noção de poder e de importância histórica perdurar quatro mil anos nada tem quatro mil anos na terra nada tem o que que tem quatro mil anos a única coisa a única instituição que a gente reconhece o poder que a gente reconhece é esse por quê? porque a sociedade deles era fundada em conhecer os ciclos eles conheciam o ciclo e eles projetaram um estilo de manter a autoridade após da morte após a morte que resistia aos ciclos é muito é muito doido é muito doido é muito doido e misterioso não para muitos mágicos são obcecados por pelas pirâmides por tudo tudo o que aconteceu os dados por exemplo no show que eu faço de pokerman eu conto essa história do baralho e conto como o dado nasce do calcanhar de um animal que foi taliado ah é? claro e como os jogos de carta dados foram utilizados para os soldados após as batalhas eles precisam depois de matar brigar todos e divertir um pouco então aí veio todo o baralho dados os cubiletes os copos com os dados então daí surgiu tudo imagina quantos soldados romanos não trapaceavam entre eles sabe como tinha malandragem envolvida quando você me falou de Egipto e tudo muitas vezes eu sinto assim o São Paulo desse jeito porque a paulista e tudo o que está o que volta é uma grande metrópole de negócios de trabalho de tudo você vê as outras cidades do Brasil como funcionam como quem vem aqui quem está aqui é ele que sabe está na meca da loucura do caos do trabalho de uma coisa que não ah na Índia cada um tem isso Milão na Itália também tem um pouco de isso New York tem isso eu não conheço Milão você conhece Milão? conheço conheço não é um pouco São Paulo? é inclusive o o jeito de tratar as pessoas que não é o parisense não é o mal não é não estou falando a gente entende o parisense como mal educado né o jeito deles a gente lê como mal educado o milanês não você lê ele como como distante como na dele como correndo entende? então em Venecia eu muito tempo fiquei em Venecia no navio trabalhando segunda-feira domingo e segunda-feira a gente ficava em Venecia e eu me lembro que segunda-feira de manhã quando a gente ia para a Piaça São Marco reconheci um veneciano porque eles iam muito rápido no meio de 60 mil chineses franceses latinos falando prego 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 dando cotoveladas quase como falando mano eu sei que vocês estão conhecendo minha cidade mas eu tenho que ir trabalhar prego 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 e o cara então é muito é muito diferente cada cidade cada metrópole tudo veio quem trouxe tudo supostamente todos esses jogos de azar vieram com Marco Polo de lá dados cartas os naipes como vem emigrariam de oriente para cá pela reta pela rota da seda tem muito tem muito misticismo envolvido no baralho e nos dados o casino também a palavra casino vem dessa bagunça casino que dizer bagunça o casino é bagunça onde se baila se bebe se joga se trapaceia e se trança e o casino é todo baseado em jogar com padrões também tudo a roleta é padrão até o caça níquel é padrão tudo é padrão exatamente e é bom nos navios tem tem casino tem tudo é interessante como o navio mencionou a entender que é um planeta um navio é um planeta e está dentro disso a gula a pereza está tudo está tudo envolvido nisso e você trabalhar no navio eu acho um desafio muito grande é porque você tem que fazer felizes as pessoas só as pessoas estão aí para ser felizes e muitas estão ali para buscar uma felicidade que elas não têm dentro delas achando que elas vão encontrar no navio mas a felicidade você só encontra em você eu acho muito complicado quando conheci a minha esposa cantora eu percebi que a história do amor era muito bonita porque eu não conhecia onde ela morava em que bairro tinha nascido nada nem ela de mim então começou um amor diferente quando aprende a trabalhar no navio você percebe que pode ter uma epidemia dentro e ter que ficar fechado é dois palitos uma doença e expalha então no navio antes da pandemia já era normal utilizar máscara se alguém estava doente ou passar álcool em gel então quando aconteceu o que aconteceu para mim para minha esposa foi como era só lavar a mão e colocar com gel e máscara supostamente então para a gente eu eu entendi em algum momento nessa loucura que nasce o Coringa também é o mundo virou um navio eles agora têm a consciência de que contagiu e contagiu todo e agora igual com o navio não podemos sair não estamos em túnez está um cara com salmonella e pegou salmonella em todo mundo temos que esperar ou pegou então entre um problema de um navio a o que aconteceu no mundo passamos todos por uma situação assim só que aí você com os filhos né claro claro ah mas aí a gente tem uma escola eu tive a escola da vida é bela você lembra da vida é bela de como você tem que tentar você sabe que eu te marcou né e eu sou assim também claro não tem não te queda outra não queda outra e tem que improvisar e eu acho que depois eles entendem melhor o acontecimento se você não falar quando eles são imaturos ainda para entender eles entenderam com a gente o que eu começou começaram a liberar as coisas e eu saí do departamento de São Paulo e fui para as terras do meu sogro porque dentro do nosso apartamento eles não teriam não iam ter uma história raízes da terra deles eles não iam sentir a infância deles então levei para Herbaldo Este maravilhoso e consegui que o meu avô o pai da minha esposa visse os netos pegar estrada de terra ônibus escolar estudar do lado das vacas do jeito que ele estudou porque eu sabia que eles iam perder isso se eu não deixava perto então imagina São Paulo ir morar lá e começar tudo de novo foi foi uma coisa que como que quise passar todo o conteúdo comprimido em um ano e alugamos um apartamento colocamos as crianças na escola e eles pegavam ônibus estrada de terra começaram a estudar e aí depois Danilo abriu o comedy dele me ligou para fazer o especial de natal e eu tive a oportunidade de colocar o coringa no especial de natal no especial de natal Danilo maravilhoso Danilo maravilhoso faz o que você quiser Maurício aí depois de um ano estar fora preparando coringa falei agora que o colete amarelo eu encontrei na rua antes de gravar colete amarelo do coringa eu encontrei antes de chegar a gravar eu não sei se as pessoas sabem o que é montar um figurino ainda não nunca não fala para mim alguma vez você achou de primeira não não é aí você fica você fica andando gente tipo você tem que pôr sei lá um negócio de seda bordô com não sei o que não sei o que lá você anda no shopping seu olho só vai só vai e aí você vai para o não não é esse bordô não é esse comprimento não é essa largura eu não sei se as pessoas tem noção é muito detalhe é muito detalhe a camisa a camisa do coringa é difícil achar essa cor é porque essa cor não faz camisa então imagina aí depois você nem para mandar fazer porque o camiseiro não vai ter ele não vai te achar esse verde eu primeiro achei o verde depois tive que colocar a estampa que vai na camisa para não é para imitar é para respeitar o personagem sim é respeito só é isso por último como ator tentar agora tenho que emagrecer por exemplo porque o coringa está e está vindo coringa 2 que veio com Lady Gaga e tenho a sorte abençoado as coisas da vida que minha esposa cantora gente verdade e tem muito a ver com o que está acontecendo dá uma olhada no que o diretor está mandando a mensagem que está mandando o que quer mandar eu acho que está todo mundo já começando a se identificar com essa geração de pessoas que interpretam o coringa e a Harley Quinn sabe por isso que eu falo que eu estou descobrindo como está a pessoa vendo o coringa quem está vindo a ver o coringa cada comediante tem um público eu não sei qual é o comediante do coringa do stand-up do coringa mas eu sei que ele que está vindo é porque eu fiz um bem maior do que ele esperava que parou minha tristeza caramba então falei para meu filho filho sabe por que eu gosto de fazer isso porque a mãe quando me acompanha ela vê que as pessoas vêm falar comigo quase chorando de alegria porque ficaram felizes com as coisas que eu faço então eu acho que sou útil para as pessoas elas são felizes e a mamãe viu isso ele fala que legal então ele já entende associa que fazer rir alguém faz bem sara as pessoas e eles veem o jornal a gente escuta o jornal vê todas as manhãs ele fala que é chato chato e meu filho lê as legendas tal coisa tal coisa pai por que e aí vamos falando vamos falando tudo 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 então vamos mostrando como a gente pula as cercas do proibido não do proibido estou falando errado não pula as cercas do proibido senão que como tem que entender que existem novas regras e vamos ter que cumprir como que você não pode ir na cadeira da frente a tua irmã mais velha ela pode com cinto a mais pequenininha precisa outro dia a polícia parou a esposa falou tem criança na frente sim estava de nove anos com cinto ah está perfeito pode ir e aí eles viram que o negócio não é brincadeira então vivendo e aprendendo o tempo inteiro mas com alegria sim eu intento sabe fazer que depois de que tomam uma uma retada um castigo não um castigo mas caramba aí depois fala alguma coisa engraçada dele como falando tá bom mas está tudo bem não é grave ou às vezes eu estou muito cansado ou às vezes minha esposa com as mudanças de clima de hormônio eles falam pai o que acontece eu falo vocês viram lá que é lua cheia quando a lua está cheia a mamãe está diferente porque as hormonas estavam e ele fala que tem a ver lua cheia você vai crescer e vai me entender não é em qualquer momento que dá para fazer carinho fazer amor para mãe ou simplesmente escutar ela e obedecer e aí eles ficam como nossa sabe amadurecem um pouco mais rápido a gente está aqui se encaminhando para o fim e eu queria que você falasse para o pessoal que está vindo a gente onde eles te seguem onde eles te veem os próximos shows que você está planejando onde vem seu material seus contatos tudo isso faz dois dias me hackearam o site www.mauriciodolens.com.br estão resolvendo mas no instagram arroba mauriciodolens que já hackearam duas vezes já hackearam duas vezes mas tem uns uns caras muito bons que recuperam a conta dos factores reconhecimento dos factores tudo mas arroba mauriciodolens mauriciodolens isso e dentro do meu trabalho interpreto diferentes personagens o trapaceiro o mágico da comédia ou coringa com todo tipo de mágicas um dos poderes do coringa é saber o horário em que a mulher gosta de fazer amor esse é um dos super poderes do show então o que quiser saber é saber porque não é qualquer horário não é não a lua tem que estar em capricórnio não é claro a gente tem que ser astrólogo também com vocês entendeu é porque esse padrão que você fala de como tratar a mulher eu acho muito bom porque assim não é compreender não é querer mudar é aceitar é assim é uma força da natureza e minha filha de nove anos pergunta por que a mamãe me respondeu isso aí eu falei porque tem dias você já vai entender quando acontecer isso e ela ah e do meio o Lourenço que tem sete falo por isso que elas elas três porque são três mulheres acordam um dia de uma forma e outro dia de outra forma é porque às vezes a lua afeta de uma de uma forma e outra de outra forma e nós e nós temos que estar do lado delas só sabe não dá como não tem tem que ensinar só respira hondo tá bom pai eu quero terminar fazendo uma entrevista ping pong pergunta rápida ok resposta rápida eu não vivo sem ok eu não vivo sem amor já desisti de ignorantes um medo da violência um arrependimento nenhum um sonho saúde quem é Maurício Dolenz um ator que desde criança foi um palhaço como meu pai falou e curiosamente o palhaço me mostrou para o Brasil e foi justamente meu pai que falou filho vai no Brasil depois que meu pai faleceu faleceu o Coringa se destacou e se cumpriu o que meu pai sempre falou para minha mãe ele é um palhaço olha palhaço então é isso Maurício muito obrigada por você ter vindo aqui foi muito legal foi genial obrigada mesmo muito obrigado um beijo e obrigado a todos pelo carinho e desculpa qualquer coisa se não entenderam é para raciocinar aqui gente vocês seguem já sabem é para te fazer pensar esse é o Pode Falar podcast do Instituto Direito de Fala a gente vai ficando por aqui eu estou de volta com vocês na próxima quarta-feira às 8 horas da noite com alguém interessante para você conhecer não esquece de deixar o seu like o seu comentário de compartilhar esse conteúdo com alguém beijo para vocês até quarta que vem